E olha o drama do ator Gerson Brenner, ele acaba de sair de mais um período de internação, passou 10 dias numa UTI. A família recebeu nossa equipe em casa e mostrou como vai a vida e o tratamento do ator que teve a carreira de sucesso interrompida de forma trágica há 20 anos. No rosto, o sorriso doce de quem não se cansa de lutar pela vida. Uma batalha que já dura mais de 20 anos. Essas são as primeiras imagens do ator Gerson Brenner após passar por mais uma internação e dar um susto na família. É assustão. Pneumonia grave, 10 dias de UTI e agora a recuperação. Ele foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto em 1998. Gerson Brenner nos recebe ao lado da esposa, a psicóloga Marta Mendonça. A vida do Gerson Brenner mudou completamente há 20 anos, mas foi dois anos após a tragédia que essa transformação ganhou um significado diferente. Marta cuida do ator desde o acidente. Ela fazia parte da equipe médica que tratava Gerson Brenner naquela época. O Gerson chegou para um tratamento de reabilitação, mas assim mesmo, logo no momento que eu percebi que algo podia estar acontecendo, diferente de uma relação paciente-profissional, eu passei o caso dele para uma outra pessoa, um outro profissional. Marta e Gerson começaram a viver juntos uma nova etapa na vida. O pessoal pergunta se era fã dele? Nunca fui. E eu acho que eu me encantei com esse jeito que acho que a maioria das pessoas não conhece, é um jeito super meigo, super doce que ele tem. E acho que o encantamento todo veio disso. Enquanto ela fala, Gerson parece atento a tudo. Marta conta que ele consegue dizer poucas palavras com dificuldade. Ele responde algumas coisas, mas é aquela coisa, ele é uma pessoa bem teimosa, sabe? Quando ele quer, quando ele tem vontade. Quem é o meu bonito? É o... Gerson. Gerson. É modesto. É modesto. Ele falou baixinho, mas falou. Eu ouvi daqui. As expressões de Gerson parecem demonstrar que ele entende o que estamos conversando. O ator sabe quem é e o que fazia antes de interromper a carreira. Gerson dos Santos Oliveira, de 59 anos, nasceu em São Paulo. Conhecido como Gerson Brenner, foi um dos maiores galãs da década de 90. No início da carreira, foi modelo. Estreou como ator no teatro na década de 80. O ator famoso passou pelas principais emissoras de televisão. Aqui, na Record TV, atuou nas minisséries O Olho da Terra. Espere que eu já vou receber. E por amor e ódio. Tenho certeza que você tem ciência disso. Quando sofreu o acidente, Gerson era um sucesso absoluto. Era 17 de agosto de 1998. Gerson Brenner tinha 38 anos. O crime aconteceu por volta das 4 horas da manhã, na altura do quilômetro 60 da rodovia Ayrton Senna. Pedras jogadas no meio da pista estouraram dois pneus do carro de Brenner. O que parecia um acidente, na verdade, era uma armadilha para que ele parasse o carro. Ao parar no acostamento, Gerson Brenner foi abordado por três criminosos. Um deles fez um disparo com uma pistola semiautomática. O ator levou um tiro na cabeça. Foram mais de quatro horas de cirurgia. Começava aí uma luta diária pela vida. Gerson Brenner perdeu os movimentos e a fala. E teve o lado direito do corpo paralisado. A bala entrou pela testa do ator, próximo aos olhos. Atravessou o lado esquerdo e ficou alojada na altura da nuca. A lesão por bala, por ferimento de arma de fogo, ela tem um poder destrutivo muito grande, pelo impacto. Então você lesiona o tecido cerebral, onde a bala passa, mas você também lesiona o tecido ao redor, porque tem um grande impacto. O neurologista explica ainda que o cérebro é dividido entre lado esquerdo e direito. O direito é responsável pela emoção. Como a bala atingiu o lado esquerdo da cabeça de Gerson, as sequelas são maiores e, na maioria das vezes, irreversíveis. O lado esquerdo é determinante para o desenvolvimento da linguagem, fala, compreensão e coordenação motora, na função chamada de praxia. Praxia é a capacidade de executar movimentos aprendidos de uma maneira adequada. Quando a lesão é do lado esquerdo, o lado direito do corpo fica paralisado, que é o lado dominante, e a linguagem fica muito afetada. O paciente ainda preserva a consciência, porém, quase sempre, o grau de compreensão é afetado. Então a pessoa entende comandos simples, entende o contexto, mas ela não é totalmente preservada. Então informações complexas, ordens complexas. Por exemplo, se você falar, manda um beijo, a pessoa entende. Mas se você falar, antes de olhar para cima, olhe para baixo, já é mais complexo, já precisa interpretar. Desde o acidente, o ator enfrenta uma rotina intensa de reabilitação. Tudo sob o olhar atento da esposa Marta. Nesses anos todos, mudou muito toda a rotina. Como que era o início? Gerson sempre adorou sair. Gerson adorava passear, gostava de shopping, mercado. Tanto que na hora que eu vou, às vezes o pessoal fala, cadê? Não vem mais? Marta conta que no início do tratamento, a relação deles teve um cupido especial. A filha mais velha do ator, Ana Luíza, que na época do acidente, ainda era criança. E ela brincava comigo, ela falava assim, ela falava, estou vendo que tem alguma coisa acontecendo. E não tinha ainda, entendeu? Ah, então foi ela que percebeu? Será que ela foi a primeira pessoa a perceber? Eu acho que sim. Foi sua filha que percebeu que estava aí, falando alguma coisa diferente. Eu acho que foi a Lu. Ana Luíza, hoje com 26 anos, é filha de Gerson com a ex-modelo Ana Cristina Haas. Ela tinha 6 anos quando o pai foi baleado. E apesar da pouca idade, lembra de tudo. Eu lembro do dia, eu lembro do telefone tocando. Eu lembro eu acordando 5 minutos antes, dizendo que meu pai tinha morrido, que eu, sei lá, tinha sonhado. E aí eu voltei a dormir e passou os 5 minutos, o telefone tocou, sabe? Então, essa memória eu nunca vou esquecer. Nunca. Ana diz que sempre acompanhava o pai nas gravações. Naquele dia do acidente, Gerson não deixou a filha ir com ele. Aí eu chorei, implorei para eu ir junto e ele olhou no meu olho e falou, você não vai hoje. Aí ele me pôs na cama e saiu. E aí ele não voltou mais do mesmo jeito. Ana Luíza foi criada pelo avô paterno, seu Arnaldo, pai de Gerson Brenner. A mãe de Gerson, Dona Alice, morreu dois anos depois da tragédia com o filho. Com o pai em coma no hospital, Ana Luíza demorou para entender o que havia acontecido com ele. Eu não entendia, sabe? Meu pai estava simplesmente dormindo para mim. Não sabia o que estava acontecendo. Em meio a tanto sofrimento, ver nascer o amor de Marta pelo pai dela trouxe conforto. É um amor puro, né? É um amor de... não sei, quero amar alguém assim. É um amor que me motiva, sabe? Me motiva a acreditar que as pessoas são boas ainda. E que sentimentos puros existem. E que o amor não precisa de nada, tipo, não precisa de nada mesmo. Porque para Marta não importa a situação do meu pai. Se ele está numa cadeira de rodas, se ele consegue olhar para ela e falar, eu te amo. Nada é mais lindo do que isso, eu acho. Essa imagem, feita por um celular, mostra que o ator também se emociona ao ouvir a filha. Mais um sinal de que ele está consciente. Muitas vezes, Ana Luíza se sente até culpada por não estar tão presente quanto gostaria. Ela seguiu os passos do pai. É atriz, confessa que adoraria trabalhar com Gerson. E não é só isso. Eu gostaria de reviver a gente andando de moto no Rio de Janeiro. Na Avenida Atlântica, assim, de madrugada, quando ele voltava da gravação. Eu amava isso. Amava tomar com ele água de coco, quatro horas da manhã, que era o tempo que eu tinha. E se... Ai, se eu pudesse viver algo que eu não vivi com meu pai, Ah, seria atuar junto com ele, né? Seria um sonho. Ou pelo menos que ele me visse no teatro. Terminando os passos dele, de alguma forma, sabe? Ana não via o ator há alguns meses. No dia da nossa gravação, recebeu um presente inesquecível do pai. Hoje, quando eu cheguei aqui para gravar a entrevista, eu sentei ali, ele ficou me olhando, sei lá, uns 15 minutos. E ele falou, te amo, para mim, espontâneo. Acho que fazia 10 anos que eu não ouvia meu pai falar isso para mim. Ou algo, sabe? Que não fosse, ah, Gerson, fala oi. Ou, sei lá, qualquer tipo de incentivo. E ele simplesmente me olhou e falou que me ama, sabe? O que paga isso? Nada. Gerson também é pai de Vitória Tacto Oliveira, fruto do relacionamento com Denise Tacto. Essa foto registra o dia em que Vitória conheceu o pai, aos 8 anos de idade. Atualmente, eles não são tão próximos. Além da família, um amigo que também é ator se tornou figurinha carimbada na casa do Gerson e da Marta. Eles se conhecem há mais de 40 anos. Nós éramos jovens, né? E muito alegres. A gente aproveitava bastante a vida. Fizemos músicas juntos. É uma lembrança. Não tenho saudade. Alberto Barucchi acompanha a força de vontade do amigo. E tenta trazer boas energias. Sempre converso, canto sempre a musiquinha que a gente fez. Tudo começou. Quando a roupa a gente tirou, 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 tirou e gostou. Vocês fizeram juntos essa música? Fizemos juntos. É mesmo? E ele se diverte. A gente se diverte. E ele lembra sempre dessa música. Né, Gerson? Tirou e gostou. Alegria é sempre bem-vinda aqui. Porque a rotina diária do tratamento não é fácil. 21 anos depois do acidente, Gerson conta com uma equipe multidisciplinar. Fisioterapia todo dia. Fonaudióloga três vezes por semana. Como que é pra você administrar tudo isso? Não é fácil. Porque fica tudo com você. Fica tudo nas suas mãos. Não é fácil. Eu falo que o mais fácil é estar com ele, entendeu? Tudo isso acabou sendo uma coisa nova pra mim. Gerson precisa de muitos cuidados na parte respiratória para evitar uma pneumonia. E não pode ingerir nada líquido para não engasgar e aspirar. Como que é hoje a alimentação do Gerson, então? Hoje é só por sonda. Nestes últimos anos, o ator enfrentou vários altos e baixos. Wesley é um dos cuidadores de Gerson. Está com ele há cinco anos. Deu pra estabelecer uma comunicação própria entre vocês dois? No começo foi um pouco difícil. Eu perguntava pra Marta, porque eu não conseguia. Mas acho que com o tempo foi bem mais fácil. Deu pra pegar. Agora dá pra entender bem. Eles ficam juntos 12 horas por dia. Ele conversa como se fosse, me chama de parça, como se fosse um paizão. O que o Gerson representa pra você? Vitória, guerreiro, superação, né? Neste momento, o cuidado é redobrado. A família passou por um susto grande no início do ano. Ele deu um susto na gente porque ele estava assistindo TV no primeiro dia que ele deu o susto. E aí o Wesley chegou pra mim e falou, ele não quer assistir TV, entendeu? Ele está lá com a cabeça baixa, não quer ver nada. Ele ama uma TV, né? Mas ele não estava com a cabeça baixa. Ele tinha desmaiado. Mas foi que a PA caiu. A pressão dele deu uma queda. Gerson teve uma pneumonia severa. Foram 10 dias na UTI e um mês no hospital. Mas ele, é o que o pessoal de lá da UTI fala, ele é um guerreiro, ele surpreende a todo mundo. Mas até Gerson ficar estável, Marta ficou extremamente preocupada. Teve receita que algo... Ah, você tem, né? Acontece, sim. Eu acho que... Medos de perdê-lo. Ah, você tem. Acho que qualquer internação, quando fala vai pra UTI, entendeu? Você já fica alerta. Perder Gerson é o único medo de Marta. Ela largou mais de 30 anos dedicados à psicologia para cuidar do marido. E garante que, mesmo com tantas barreiras, faria tudo de novo. Às vezes o pessoal pergunta, você não se arrependeu? De quê? Eu vou fazer essa pergunta agora. De quê? Ele sente esse amor. Sim. Ele sente esse amor. Não é bonito? Essa é a forma que eu chamo ele, tá? Ah, ele mandou beijo. Ah, tá vendo como é que ele só manda beijo na hora que ele quer? Marta guarda com carinho uma pequena lembrança dessa história de amor e superação. Logo no início, teve uma situação que ele uma vez olhou pra mim e falou assim, tem certeza que ele falava muito mais espontaneamente, né? Eu falei, não tenho dúvida nenhuma. É você mesmo. Eu falei, até o fim das nossas vidas, até a gente ficar velhinho. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Eu também vou pôr.